Música Eu baixei todo o álbum já, tudo, eu baixei todo o álbum já, tudo, 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 tudo eu baixei Tô viciada em Filthy, aí tem uma outra música, né? Gente, se você não sabe quem eu tô falando, eu tô falando de um deus que fovou o planeta Terra Chamado Justin Timberlake Ele foi enviado pro planeta Terra pra dizer, gente, tá tudo bem, eu existo Essa música é muito boa Música Agora vamos pro vídeo, que a gente não tá falando do Timberlake, estamos falando de outra pessoa Então tá, alô Música E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Eu sei que esse vídeo já foi lançado faz um tempo, entre aspas, tempo foi dia 22 de janeiro, né? Não é tanto tempo assim, a verda não faz nem um pouco de tanto tempo, tá de boa, tá de boa Mas eu achei o vídeo digno da gente comentar e assistir aqui no canal, porque assim Luísa, Sonza, a gente tem que conversar de perto, bem de perto, bem de perto Eu sei que tu namora o Whindersson, vão casar inclusive, né? Aquele pedido de casamento eu assisto quase duas vezes por semana, porque eu choro pra caramba É muito fofo a maioria que ele pediu lá em casamento Mesmo assim, eu vou te pedir em casamento depois desse reagindo aqui Porque tá complicado não querer casar contigo E a gente vai assistir junto isso, meus queridos bagunceiros lindos do meu coração Porque eu não tô sabendo lidar sozinha Eu, Ana Chu, não tô sabendo lidar sozinha Eu preciso do compartilhamento de vocês pra reagir a esse negócio Então antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like Não esquece de deixar o seu like, compartilha com os amigos Se você gostou desse vídeo, vamos trazer mais bagunceiro pra esse canal Eu quero trazer mais bagunceiro pro canal, então bora compartilhar, tá? Então vamos pro vídeo, vamos começar, é Tentando não morrer Isso é muito importante, é assim, é tentar sobreviver assistindo esse vídeo Viu assim, né? Não sei se você se importa, mas não me importa No começo, quando você vê, você pensa Hum, que brega esse óculos, esse batom cheio de glitter, né? Muito brega Aí passa dois segundos e você pensa Como eu queria esse glitter na minha vida Na minha vida Como eu queria esse glitter na minha vida Gente, ela é muito linda Ó o pessoal do Fit Dance Ó Luísa, tem que chamar o pessoal da New Way, cara Tem que chamar o pessoal da New Way Falando na New Way, inclusive, me segue no Instagram Que eu voltei agora, a gente voltou de férias Então eu voltei a postar os vídeos de dança da New Way Então se você curte Street Dance Também tem algumas coisas de dança contemporânea No Instagram da New Way, que você pode seguir também Mas corre, me seguir no Insta, seguir a New Way Pra você ficar vendo os nossos videozinhos de dança, tá? Tem gente que sabe fazer o quadradinho, né? Tem gente que aprende a fazer o quadradinho E tem gente que canta o quadradinho com a bunda Sabe? Cantar o quadradinho com a bunda Entendeu? Tem gente que fala com a bunda Aqui tava rezando a missa com a bunda já Tem um cara que ele, acho que ele é comprometido Esse cara aqui com a bandana Ele realmente não olha pra luz Não olha pra bunda Ele só olha pra frente Ele parece assim Eu tô comprometido, eu não vou me desvirtuar Não vou entrar nesse caminho do pecado, entendeu? Eu vou ficar olhando pra frente Presta atenção Ele tá olhando pra frente Olha isso assim Ela tá encoxando assim, ó Tá levando uma encoxada do rapaz E ele tá olhando pra frente Ele tá olhando pras costas dela Ele não está olhando pra onde a Hayley Kiyoko olhou Aquela entrevista que ela fez com a Camila Cabelo Pelo amor de Deus, assista essa entrevista Olha, ele tá olhando fixadamente pra frente Não vou olhar pra bunda, não vou olhar pra bunda, não vou olhar pra bunda Cara, tá parecendo que eu não tenho Que a gente chama de teta Ela tem um beijo grande Ela tem um olho desse tamanho Que parece aquelas princesas da Disney Tipo a Elsa, sabe? Um olho desse tamanho, o beijão É bem assim, né? Tipo, assim... E aí ela ainda tem tudo aqui Tá tudo certo aqui Sabe? Tá tudo beleza Sabe o que que é legal? É que ela não é aquele negócio vulgar Ela é um sexy fofo Entende? Olha o que acontece com nós, meros mortais A gente vira um bando de troxa Troxa! Tô falando pra mim mesmo Olha a doença Gente, olha o tamanho do olho dela Ela é a Elsa Bota uma foto da Elsa Agora bota uma foto da Luiza Viu? É parecido Acabou o arco Para de mostrar essa bunda Pelo amor de Deus Eu sou uma pessoa que vai na missa Assim não dá Olha a patrocínio da Kings ali Ajeita o tamanho da unha dela Como é que tu coça o... Como é que tu coça? Como é que tu coça? Como é que coça? Como é que tira a calcinha atolada? Coitado do Whindersson, né? Ó, tá fazendo a Beyoncé Tá fazendo a Beyoncé de partition Vai, bota a cena Darling, put the partition, please Meu, pra que fazer isso com o ser humano, Luiza? O Whindersson, como é que tu sobrevive do lado dessa mulher? Ó, a Beyoncé Olha esse casaco! Casaco é do... Casaco, hein? Tô tentando tirar o foco do resto Porque tá complicado de lidar Você sou eu, não adianta me ligar Porque eu já tô só em um brilho Ó, que eu não sabia que tinha isso Não! Como é que você... Não! Não! Por que que eu botei o dedo no nariz? Vou botar onde? Vou botar no cu! Eu não sabia que tinha isso Tá aí a minha chance Tá aí a nossa chance De ser um pouco trouxa e pensar Luiza Sonza, eu e você Por que não? Eu não tinha visto essa cena Eu não tinha visto Porque eu não assisti o clipe inteiro Olha, se rolar beijo na boca Até o final desse clipe Eu tenho a esperança De que a gente pode ter um negócio Vocês querem falar alguma coisa? Se vocês querem comentar alguma coisa Porque eu não vou comentar não Não vou comentar porque Existe uma coisa chamada Decência Uma coisa chamada Crianças assistem esse canal Então eu acho que Os comentários que eu tenho vontade de fazer A gente tem que guardar Então eu vou pegar E eu vou guardar pra mim Mas eu sei que vocês também Têm esses comentários dentro de vocês Então a gente guarda Vamos comentar nada Vamos deixar quieto tudo Deixar quieto Tchau Tudo de bom Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Curte, compartilha E é óbvio Vai lá ver várias vezes o vídeo da Luísa Sousa Porque tá muito, muito bom Eu gostei muito do clipe Apesar dos apesares Do tipo Eu não sei me controlar Quando eu assisto esse tipo de coisa Eu acho que Luísa Sousa e Pablo Vittar Deveriam fazer um clipe juntos Eu não sei porquê Mas eu acho que colaria um feat Maravilhoso Então Pablo Vittar Que eu sei que com certeza assista esse canal Esperança é a última que não Já comecei a ter uma esperança de pegar a Luísa Sousa Óbvio que eu vou pensar Que eu vou ver Você fica ditando Fiz um beatbox Ao invés de falar Então tá bom Ai, estralei o dedo Qual o meu problema, cara? Vários, na verdade Beijo Até semana que vem Tchau Tudo de bom Ai Tchau